Boa noite, meus amigos do Café e Fórum Atena, nosso grupo de estudos interdisciplinar. Hoje é dia 15 de agosto de 2017 e nós estamos aqui mais um encontro com o nosso grupo para falar de mente estendida, cognição e mente estendida, além das tronteiras do corpo. E o nosso convidado de hoje é o doutorando bonifico da UFRJ Diogo Ruscovich. Quero agradecer a todos e em especial o nosso convidado aqui com a gente hoje. Obrigado, Diogo, a palavra é sua. Estamos há muito tempo nessa conversa e quando comecei a falar com o Diogo, ela estava em banho no Sair. Obrigado, obrigado a me virar pela oportunidade de estar aqui, é um prazer com vocês. E poder explicar um pouco o que foi esse meu trabalho, porque eu comecei na minha dissertação de mestrado e esse trabalho da definição e mente estendida, ele se iniciou na dissertação e na verdade o que eu trato, o que eu tratei nesse momento foi de trabalhar sobre os sistemas acoplados. Que de alguma forma desvendão do texto, esse artigo que a gente trabalha de mente estendida que é um trabalho seminal do Cláudio Chalmers, que tem dez páginas, já tem teses, dissertações, desde 1998, eu entendo isso. Então eu comecei seguindo isso, fazendo esse trabalho de tentar desvendar um pouco a arquitetura que estava por trás da minha estendida e o que estava baseando essa tese para então fazer essa dissertação. Então eu me baseei nos sistemas acoplados. Então aqui, só um adendo, eu vou estar falando de mente estendida e eu quero dizer sistemas acoplados o tempo inteiro. A mente estendida aí são sempre os artefatos que estão juntos com esse agente político. Bendito isso, que seria o meu preâmbulo. O artigo então começa, o artigo de 1998, ele começa com essa pergunta. Onde a mente termina, para, 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 para esse acento, porque para mim é feio, assim, eu paro a hora da aula do artigo. Onde a mente termina, o resto do mundo começa. São três alternativas que a gente tem, eu vou vir a melhor texto. A mente termina na fronteira do cano, a mente termina na fronteira da pele, e a mente e o mundo estão malgadas. O que eu quero dizer com isso? Nesse primeiro comento, teríamos então uma espécie de... Aqui o que eu estou chamando de mente, eu estou chamando de cérebro também, para ficar claro a nossa semântica aqui. A mente é cérebro e é uma visão que aqui, claro que a gente está trabalhando contra esse materialismo. Então, essa mente que termina na fronteira do crânio, como a mente é cérebro, a mente que termina na fronteira da pele, a gente na literatura chama de convenção incorporada, que são os movimentos corpóreos que também são utilizados na maneira de pensar, na maneira de receber, de atuar para o processo cognitivo. E a terceira, essa terceira alternativa, que a mente e o mundo estão malgamados. Então, seria um pouco dessa segunda alternativa, a mente termina na fronteira da pele, ela se estapola, ela já está ali, ela já passa nesse primeiro ponto, que é termina na literatura do crânio, e vai para o mundo. Bem, essas perguntas foram feitas, como eu já disse. E aí, formal e contemporaneamente, elas foram feitas, obviamente, na filosofia da mente contemporânea, onde já tem, até o Leonardo fala, filosofia da mente contemporânea, que a filosofia da mente começou no desenvolvimento computacional, dos anos 60, 70, e foi feito por esses dois senhores, Andy Clark e David Chalmers. Mais um Adão daqui, quem defende realmente essa tese é Andy Clark, David Chalmers é um... diria que é um pajumante nessa tese. Ele assina, mas ele não defende tão mera a tese. Andy Clark não, Andy Clark é um... é um professor de filosofia da ciência cognitiva, é um sujeito bem... bem versado nos experimentos empíricos, ele está ali sempre em conversa, também, com todos esses experimentos. Então, para ele foi muito fácil colocar os experimentos empíricos nesse artigo, que eu coloquei também no texto, da Terra, do Mágica. Então, bem, o principal objetivo desse artigo, e o meu texto, porque vai ser a leitura dele, é apresentado a eleva externalismo ativo como é estendido. Por que primeiro se chama externalismo ativo? A tese agora é sempre bem mais fundida como é estendido, é um nome que vende mais, porque os livros de fundação então são ótimos, a mente estendida, é bem paralelada, a mente paralelada pública é muito mais interessante do que falar externalismo ativo, porque primeiro você vai ter que pressupor o que é o externalismo. Aí você tem que situar um sujeito em muitas correntes de filosofia, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Tem marketing de divulgação aí, né? Sim, o Ed Clark tem muitos, muitos livros de divulgação, são nomes impactantes, como Natural Born, Cibórdice, que é, nós somos cibórdices desde na cena, você tem uma jogada aí, são os livrinhos curtos de certas páginas que são para divulgar a tese de uma maneira para o público geral. Eu acho interessante também o que o Filoso. Entendeu? Tem um pouco tempo a falar, tem um bom termo, bate-papo. Bem, então, voltando aqui, como eu tinha dito, né? Não, sou até tranquilo, a gente já está no engessado, não fique rígido, é isso que eu quero. Tá, não, eu tenho certeza que não estou chamando. Então, voltando aqui, como eu tinha falado, externalismo ativo. Então, o que que o externalismo ativo Eu vou chamar aqui nesse primeiro momento de externalismo ativo Para a gente se situar e se Enfim, se acostumar com esse Com esse vocabulário, mas também estou querendo dizer a mesma coisa Bem estendido e Externalismo ativo Primeiro momento, então, derrubar a imposição De que a cognição é gerada somente através Do aparato urbano Se a gente lembrar bem, seria ir contra Essa primeira tese aqui A mente termina na fronteira do plano Depois disso, a gente vai então Poder aumentar as variantes no cálculo cognitivo Através de artefatos Isto é um acompanhamento causal Que a gente vai ver mais à frente Dado pelos sistemas acoplados Primeiro, obviamente, a cognição Não está dentro do cérebro Então, por isso, é um argumento negativo Como eu coloquei ali Um argumento positivo é justamente porque a gente está aí Porque na filosofia, acho que todo mundo sabe Primeiro você nega Esse derrubo que vem A teoria antiga Para depois você postular alguma coisa nova O sistema normal de antíteres e tese Bem, então, e mais um outro argumento positivo É ampliado os estados mentais Isto é As crenças disposicionais Que também a gente vai ver mais à frente Para além do âmbito corpóreo Aquilo, essa semântica aí, ela Vem vivendo O âmbito corpóreo não tem nada de religioso Não tem nada aqui É só para o âmbito corpóreo Pega o ponto final E a gente vai traduzir isso Com linguagem e crenças Mas também sempre no sentido bem filosófico Então, a arquitetura da mente estendida Isso aí, na verdade, é uma coisa bem particular Isso é bem meu E eu tive dependência na minha dissertação Que ela inicia a tese na compreensão estendida Para depois, então, ter um passo para a mente estendida O que eu quero dizer com isso De novo, posso voltar naquela primeira Primeira parte aqui O que eu quero dizer Que ela começa O primeiro passo para se, então Vamos dizer Descobrir ou poder postular que a mente é estendida É aceitar que a mente Ela já tem essa cognição incorporada Seria esse dois A cognição já está ali por dentro Da fronteira da pele A mente já está extrapolando do cérebro Então, por isso que eu estou querendo dizer isso Isso é uma postura minha Isso é uma leitura minha Que algumas pessoas, que eu gosto Na maioria, e a banca que me argumentou Entendeu bem a tese E o Ed Clark, ele coloca isso Mas ele não expressa isso de maneira formal Mas, bem Por todo o acabunço que existe Da teoria dele E por tudo que foi pesquisado Só pode ser É um primeiro passo para se entender A mente estendida É, claro, o CD Que é a cognição na estação do cérebro Eu acho que isso é bem básico É bem basal mesmo Não tem nenhum problema Mas também situando O diálogo, sim Bem, então aqui eu já coloco Uma espécie de É uma sistematização Não chega a ser um argumento Mas Como eu disse, perdão É uma interpretação única A cognição em muitos casos Eu fiz alguns casos Eu peço no ambiente Imagina a ter fatos e acompanhantes Perdão O cérebro não tem controle total Da operacionalização cognitiva Pode ser Isso tem um programa grave Para cientistas Que tem um diálogo forte A cognição não pode ser medida Aí eu tenho um exercício Que eu coloquei em trás Apenas no corpo Ou seja, já extrapolou Aquela segunda Aquela segunda parte Que eu tinha colocado bem no início Aquela área não se situa mais só Na barreira Na fronteira da pele Então com isso tudo A produção do processo cognitivo Não pode ser evaluada Apenas e principalmente É isso é só uma tese Para poder tentar Começar aí Derrubando o materialismo O que eu quero dizer com isso É que a gente vai utilizar Outro tipo de teoria Da filosofia da mente Que é uma leitura um pouco Dispa Do materialismo Ela é materialista Mas ela não é um materialismo A gente vai falar do funcionalismo Mais a frente Não sei se alguém aqui já conhece Já escutou a palavra funcionalismo Que é uma teoria da mente Que ela é baseada um pouco Em computação E veio junto com a filosofia da mente Quando ela começa Lá para os anos 60 Nesse primeiro momento aqui Cheio tanto do artigo Quanto agora disso aqui A gente volta Aos externalismos Por isso que eu quis prezar tanto Os externalismos Para a gente se acostumar com esse nome Os externalismos clássicos Eles não estão tão pautados Diria eu No primeiro momento Na filosofia da mente Mas sim Na verdade é um pouco Então uma mescla Porque a filosofia da mente Ela vem também Da filosofia da linguagem E nesse primeiro momento aqui Os problemas que os externalismos Os clássicos trazem Que eu quero colocar depois Vou colocá-los no externalismativo Em composição Os externalismos clássicos Seja o de Pirol Kutner E do Thalindort Porque ali ainda são problemas De uma ordem semântica Da ordem da linguagem De uma ordem que ela não está Não está envolvida ainda Com ciência cognitiva Com artefatos Com tecnologia Na verdade O que ela está querendo fazer Nesse primeiro momento Aqui esses externalismos clássicos É tratar Um pouco de conteúdo mental Um conteúdo estreito Se passa na cabeça Se o significado das coisas Está na cabeça Dos falantes E aí é o termo que eles falam hoje Dos falantes Ou se o conteúdo é dado Socialmente Seja por tipos naturais Seja por tipos sociais Seja por quanto for A gente vai ver isso Primeiro a diferenciação Entre o internalismo e o externalismo Na verdade são os externalismos São dois tipos de externalismo São os externalismos Social e o o semântico Isso O social e o semântico Claro O internalismo ele é óbvio Mas a gente vai ver Acho que eu cheguei a colocar Alguma coisa aqui Bem O objetivo do externalismo clássico Então Empolga fundamentalmente Uma defesa da capacidade Que o ambiente físico Ou social Tende a influenciar O conteúdo semântico Tirado por um indivíduo Em determinado meio Foi isso Se vocês me entenderam Foi o que eu falei antes Que aí eles não estão preocupados Muito com Tecnologia O que vai fazer Se eu uso óbvores Se isso vai contar O meu próprio cognitivo Não tem absolutamente nada disso Na verdade A situação daqui É Filosofia da linguagem Digamos Ordinária Não se trata de filosofia Da linguagem ordinária Qual o seguinte Praticar a palavra O que isso me influencia Ou não O tipo de criança Que eu vou ter Se isso me influencia Por ambiente Com o ambiente Claro gente Valeu Tudo bem Bem Aqui eu vou tentar Apresentar Esse primeiro experimento mental Aqui Que é o do Tranquilo Esse senhor Aqui A esquerda A filosofia sempre faz isso Principalmente a filosofia da mente Tem muitos Experimentos mentais As quais são Situações um pouco Estafafúrdias Mas que elas Sergam para testar a lógica Até o final Ela deve ser De fato Existe um sentido Alguém que conhece O experimento Tentar a água Sim Exatamente Porque a gente Pode De repente até passar Mais Não vai É de um fator Não Não Vai dar Não 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 Tentar a água Mas ele vai contar Obrigado Não Não tem problema Bem Esse Kutra Ele sugere Na verdade Ele propõe Aos leitores Que Imaginemos então Que exista um planeta Calma como o planeta Terra No qual ele existe E dentro Em todas Todas as características físicas Que Possam existir Das conhecidas E não conhecidas Seja do Micro Microselular Ou do macro Inclusive as pessoas Que aqui estão Teria também Um outro planeta No qual Poderia estar acontecendo Essa mesma reunião Uma pessoa Que Falando Seria Bem Um outro Diogo Diogo gêmeo Então o que ele fala É a Terra E a Terra gêmea Isso aqui É um planeta Z Que está Na Terra gêmea Então aqui eu coloquei Um dos planos que Enquanto as questões É a Terra gêmea Para ter feito De todos os elementos Terrados Inclusive Isso é exuma Essa única exceção Esse é o ponto Do tudo É o uso Da substância quarta Que chamamos na Terra No nosso planeta De água No planeta Na Terra gêmea Que é A gente Então O que nós sugere Então que nós Nos Nome Na verdade Que nesse planeta A substância Após Se chama XYZ Ela Elementalmente Elementalmente Perdão E nomeada Semanticamente Também Ela se chama XYZ Na minha conta Aqui Esse exemplo Que eu estou vivendo aqui No meu planeta Seria XYZ Pois bem E o ponto Então É que existe Então Um sujeito Chamado Oscar Que chama Essa substância Através de água E o Oscar Gêmeo Que em seu planeta Chamada Na Terra gêmea De XYZ Existe Já não basta Essa situação Que já é um pouco Nonsense Uma troca Que são os experimentos De matazes de filosofia Que me descontem Assim Chamou-se um bicho filosófico Do show Mas está ficando Vendo aí Coloca aqui No outro planeta Deixa o nosso aqui Assalto Mas então Existe uma troca De sujeitos O Oscar O Diogo Para melhor Existe essa troca E a partir do momento Que essas pessoas São Trocadas De teletransportadas De seres do planeta As pessoas ali No caso O Oscar Gêmeo Aqui na Terra Vai chamar Aquilo que ele Bem, a substância aquosa Da mesma forma Que o planeta dele E ele vai chamar Isso aqui De XYZ Da mesma forma O Oscar Terrário O planeta Terra Gêmeo Vai chamar também Substância aquosa Da qual ele chama Diabo Que no caso É XYZ Diabo Para que tudo isso Nessa maluquíssima Bem, aqui eu estou Na verdade Falando isso Mas eu estou Apesar dos habitantes Quando nós Agora na Terra A gente se refere Se estão cercando Geralmente A gente saciava Seja o curado O sujeito Estava se equivocando Em seu significado Bem como o seu charal Gêmeo Agora no planeta Terra Por quê? Por que isso? Porque o significado Segundo Putin E a tese dele O significado De nós estarmos na cabeça E essa é a tese dele No artigo De Nenegro Na parte de 1928 Que Ficou claro, né? Ou não? Que então Quando a gente Faz essa pergunta Seja de ouro Seja lógica De um planeta para o outro O significado dado Mesmo que eu esteja Num contexto No qual A gente esteja Naquele planeta Ele vai se referir Simplesmente Por aquela convenção Daquele planeta O ponto que nós vai colocar Ainda é que Mesmo que isso seja Seja Quem não Tivesse descoberto As propriedades Alimentares Da água Em 1750 Esse argumento Ainda seria Não viria Estaria ainda muito bem Porque Continua sendo O significado Que é dado Por convenção Pelas pessoas Dito isso Existe também E aí É um outro experimento Mental para colocar Que é um espelho Externo 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 Nos pede Então Para imaginarmos Que a gente Troque Seja Maria De ambiente De uma sociedade De um país Que seja Eu acredito Que pelo nome Ela vá para a França Não sei Que é Tartritei Alguma coisa assim E que a doença De artrite Existe uma doença Na qual Existe um significado Que Existem dores na coxa E também as articulações O passo seguinte É que Então Maria Maria No seu ambiente 1 Eu acho Que fica um pouco mais sistematizado Se Maria Proferir sinceramente Ter artrite Na minha coxa No cenário 1 No qual É o nosso cenário Agora Ela estaria Expressando Uma crença Falça Porém Se Maria Proferir sinceramente Ter artrite Na minha coxa No cenário 2 No qual Pudesse englobar Dores na coxa Em conjunto Com as articulações Ela expressará Uma crença verdadeira Isso aí É o máximo De filosofia da mente Que se tem Nesse tipo de externalismo É falar um pouco Sobre Veracidade De crenças Ou não Valor de verdade Ou falsidade Mas Para aí Também tem uma discussão Mais atântica Só um parêntese Aqui Que é A questão De conteúdo estreito Conteúdo amplo Que seriam conteúdos amplos São os significados Que são dados Por toda nossa comunidade De falantes De um determinado idioma E aí Teriam aqueles tipos De conteúdo estreito Que já pode ser mais Para a questão de pai Toda aquela Aquela linguagem Que é Introspectiva Mas Em todo caso O que se quer dizer aqui Posternalismo Seja ele Esse tipo Semântico Ponto social Uma das formas É semântico também É basicamente isso Que os significados São dados Para a comunidade De falantes Isso é uma questão Básica De filosofia Da linguagem Ordinária E assim se situa Esse externalismo Que obviamente Eu não sei se eu cheguei A colocar aqui Não Não coloquei Não Não coloquei Mas Você falou Individualismo Internalismo O internalismo Basicamente Vai dizer Que não Tudo isso É dado na sua cabeça Se os significados São dados ali É uma ideia De que Viticastainamente Existe uma linguagem Em suma E que você vai Proferir isso Basicamente O que temos aqui É um argumento Contra a linguagem privada Uma vez que O significado São dados Simplesmente Por um falante Mas isso é só Um parênteses Que eu já abri e fechei Porque o internalismo Acaba sendo uma coisa Muito simples Nesse sentido Porque Na verdade Ele não se sustenta Uma vez que Até por mais Estatafúridos Sejamos os exemplos Eles nos testam A lógica A ponto que Realmente Realmente É Uma coisa De comunidade É uma convenção E não existe Não existe Eu acho Conversa sobre isso Temperatura Tá bom pra vocês Aí pra freio Tá bom Tá bom Tá bom Bem Aí eu coloquei aqui É Uma citação Isso aqui Eu retirei Só uma Não dá Não dá Não dá Mas eu também Tá no texto Segundo o atual Oito A maioria Dos argumentos Mais conhecidos Histórios de cenarismo Tipicamente Fazendo Experiências De pensamento De indivíduos E ideias Físicamente Se incorporaram Diferentes Meios sociais E a parte Que eu destaquei Então argumentaram Que algumas Experiências E pensamentos São possíveis Para o sujeito Mas não Pura Isto mostra Que alguns Conteúdos mentais Espalham Para sobrevir Aos fatos Intensos Então O externalismo Seria Não valeu E a gente Ficou claro Que que é o externalismo clássico Do Bert E do Huttman E ainda não temos Alguns experimentos mentais Como a gente Então Não existe Que choca Maior De fazer A filosofia Da mente Ou seja Aliando O empírico Com esses Experimentos mentais E aqui Começa O externalismo Ativo Do Andy Clark E do David Chalmers Eu vou aqui Falar muito mais Do Clark Que do Chalmers Mas a verdade É muito mais dele Eles Então Eles empregam Que esse externalismo Que é tipo Do Clássico Como um tipo De externalismo Passivo E aí Mais uma vez Eu vou fazer Esse porquê Porque O externalismo Passivo Ele não pode Ser externalismo Clark E Chalmers Depende Porque ele não Valoriza o tempo Da ação De um sujeito E eles Precisam bastante No aqui E agora Que é um termo Que é náutica Não sei Ficou mais interessante Talvez O aqui E agora De realizar Uma operação A gente mexe Com o lápis O papel Por exemplo Esse é um exemplo Do Do Menhart De 86 Que ele Todo mundo Nem cita Nem o cita mais Porque já virou Um lugar comum Um dos motivos Também Que o estenalismo Passivo O estenalismo Clássico Não pode ser Estenalismo Ativa É que ele Depende De uma Tôrta cadeia Causal Histórico Ou em Seguinte Por causa De falar A terceiração Dessas No histórico De um grupo Social E claro O que é o mais Importante O mais interessante Para eles É que não adiciona Um artefato A consideração Cognitiva Do sujeito Ou seja O que o Clark De um grupo De um grupo De um grupo De um grupo Contuar E salientar Aqui É que existe Um cálculo Cognitivo Essa produção Do processo Cognitivo O que eles Não estão Destacando Não estão Excluindo Na verdade Os objetos Então acho interessante Quando você falou No um tag Do seu celular Que de repente O Clark Aqui O do 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 Não tem problema Você pode fazer parte Do processo Que você esteja a realizão Então fica bom Mas Você pode pegar Com o celular Para o mesmo tempo A gente vai estar fazendo Paralelo Porque você fala Tudo junto E ninguém vai escutar Você Ah Estou junto Mas A gente está o mesmo Sei Pode ser Que alguma notação Estrela Não pode E aí Nesse artigo De 98 Também Eles colocam E explicitam Que é o que eu contei A Algumas A citação deles Quando eu acredito Que há Água molhada Vindo o gênio Acredito que a água Gê É o molhado As características Responsáveis Para a diferença Em nossas crenças São distantes E históricas Por uma longa cadeia Causal As características No presente Não são relevantes As minhas crenças Referentes A água A pátria Não continuam As mesmas Que é o caso Dessa troca Na qual eles vão Por mais que troquem De planeta Vão continuar Chamando da mesma forma Por causa justamente Da história De cada um Nesses casos As características Relevantes Externas São pacíficas Ou seja Claro que concordam Com esse tipo De externalismo Mas não é o tipo Que eles estão Interessados Em colocar Para se defender A mente Estendido De não representar O papel Dos processos cognitivos De novo Na direção Do aqui E agora Estou repetido Pelo fato Que as ações Realizadas por mim Por meu irmão gênio São fisicamente Indistinguíveis Apesar de nossas Como um sistema Com um sistema Cooplar Onde vai ver Isso mais Para a frente Toda a temporada Está ótimo Não sei Se você quer chegar Então você está Ótimo Depende de quanto Mais você tem Estamos em 21 e 10 Você tem aí Mais uns 20 minutos 25 30 Outro dia Inclusive É o minicípulo São dois dias São dois dias Bem E aqui Tem algumas horas Hoje da manhã A sala é nossa Tem as duas Da manhã É nossa E aqui Também São as minhas Interpretações Da maneira Que eu sistematizei Dentro da Das várias Fases que existem Dentro desse Artigo Da mente Estendida E também Da discussão Da mente Estendida Então Como eu tinha Mencionado antes Eu vou voltar Para os slides Que eu acho que vai acabar Bem atrás Mas Antes de se entender A mente Estendida A gente entende A cognição Estendida Esse é o primeiro passo Para se chegar A mente Estendida Então Clark e Charles Eles vão propor isso E primeiro Eles vão falar Tem um pouco De omissão Que é o processo Cognitivo Vão Fizar bastante No acoplamento Causal Que é a arte Que leva Ao sistema Acoplado Que é Um conceito Irmão Que é um veículo Cognitivo E São esses elementos Que eu diria Como básicos Mas são Os elementos Filosóficos De filosofia Da ciência Cognitivo Enquanto As ações Epistêmicas E o crédito Epistêmico Não Eles retiram Da 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 Ciência Dura Mesmo Dos experimentos E A intermedição Com essas coisas Todas Que a ciência Dura Faz Então Os primeiros Passos Aqui Eu vou tentar Estar Comumendo Se eu Enumerei Mas aquilo Tudo sim A gente Primeiro Vem aqui Cognição Processo Cognitivo Também Coloquei No texto Mas aqui Eu acho Que está Mais sistematizado Cognição É uma coisa Curiosa Daniel Dennett Que é Um sujeito Que Ele Na verdade Quando ele fala Cognição É processo Cognitivo Esses São dois Autores Que Acho Muito Curiosos Primeiro O Dennett Que ele fala Que A cognição Faz O que A cognição Faz É isso Você Sente Que é cognição Você sabe Que é cognição E O Mark Lundis Também Que é Uma pessoa Se não me engano Acho que Ele é do CLA Bem Ele também Fone E Ele também Fala Ele tem um livro Todo sobre cognição Mas ele também Se detém Em duas ou três linhas Para explicar O que é cognição Eu acho Muito curioso Os filósemos É isso A gente Traz o cognição Mas a gente Define pouquíssimo Cognição Bota Duas ou três linhas E espera Uma tese Sobre Não é Isso A gente Teve Há pouco Tem Há pouco Em outra Há pouco Deve ter Há pouco O que é Consciência Mas o que é Consciência Aí quando chegam Uns conceitos É sempre Algo que fica O Pinguélio veio aqui, se não passar, para falar também sobre consciência quântica Falando os horas sobre o que era quântica Mas o que é consciência? Aí também fica aquela coisa E essa delinear esses alguns conceitos é sempre ele É, porque ele também depende muito da filosofia De fazer uma definição de ciência dura nesse momento Em conversação, quando você não define, ou seja, a consciência ou mesmo a poluição Você deixa um espectro nebuloso também do que cabe aqui e do que não cabe E o que vocês acham, por exemplo, de consciência Até que pontos, processos não conscientes, percepção, exceção de consciência E mesmo com processos cognitivos também, né? Sim, mas na filosofia pelo menos a gente tem um recurso que é de novo usar a tese negativa A gente pode pelo menos dizer o que não é E a gente diz o que não é para pelo menos não deixar esse guarda-chuva teórico aberto Tem que colocar um monte de coisa embaixo e caminhar por ele aí Por essa avenida teórica com um monte de coisa pesada e difícil de aguentar essa tempestade Não sei porque você vai estar com mais difícil Enfim, então a cognição vai ser, bem, um pouco definida aqui, tá bem? Como essa alta capacidade de processamento de informações Os sujeitos atravessam bastante processos São muitas interrogações, resolvem não entender nada a tarefa E os exemplos são perceber, lembrar, raciocinar Eu acho interessante que tem um filósofo da mente também chamado Jesse Prince E que ele tem um livro, totalmente dedicado à filosofia da emoção E que é um tema muito curioso para a filosofia da mente Porque tratar a emoção na filosofia da mente, na filosofia da ciência cognitiva É quase como ler poesia dentro do laboratório Então, é um tema que é muito... O que é o nome dele? Jesse Prince Prince? Sim Está lá na sua referência, não é no lugar, não? Eu acho que esse não, então eu posso te passar de acordo É, é fácil de achar, porque uma rapaz que tem um cabelo rosa Então, assim, é muito bom Os livros dele têm sempre a capa dele, então você vai achar É, sim, sim Ele é um sujeito bastante simpático e acessível E o ponto dele é justamente, ele começa um artigo dele Um livro dele, como assim Você lembra daquela vez que você ganhou uma medalha Eu sou campeonato Na escola Você lembra da primeira vez que, sei lá, o familiar seu ficou feliz por você Por você ter realizado uma tarefa bem sucedida quando eu era criança, não sei Isso também é o espaço da cognição É uma emoção também que está ali Mas a gente não trata Isso é uma coisa que me incomoda Enquanto filósofo, isso é uma coisa que... Inclusive é o que você lê a formagem Sim É, tinha o senhor sem cabelo, também Você não é cabeligosa Não sei o que eu estava sem cabelo O que também trata-se sobre isso Foi uma maneira bem sistemática e sem poesia Que é o Mavi Minsk Sim, sim, exatamente Sem cabelo Sem cabelo Sem cabelo É, no caso ele já morreu, né? Ele era sem cabelo quando eu escrevi Acho que sim Acho que sim Foi no passado Foi Foi no passado do outro ano, né? Não, é, acho que nesse ano ou no final do ano passado? Nesse ano, não Não, certeza não Só foi no final do ano passado Então, pois é Isso é uma coisa que me incomoda Eu gostaria... Lens temáticos É, isso é... Porque é uma coisa que... Me incomoda o quê? A não emoção? Ah, exatamente A não emoção A... Porque a filosofia da mente E a filosofia da ciência cognitiva Corbett Propõe Tem a pretensão De quase ser uma ciência Em alguns momentos E é isso Você não pode ler poesia É, pega mal, né? Você ler Consistamente Qualquer coisa desse tipo É muito complicado Então, enfim Aí, por isso Ficam esses Esses grandes grupos De atividades cognitivas De processos cerebrais Perceber, lembrar, raciocinar Mas, bem A emoção está aí Então, entendo o que esse etc Tem muita coisa ali Esse etc Mostra a minha insatisfação São três letras Que mostram a insatisfação Dentro disso Pois bem Aí o processo cognitivo Esse exercício Eu citei aqui um Assim, é um É um autor Que o Menard Ele é australiano Então, acredito que se faz assim Sou velado dele É... Ele já fez um É outro Defensor da mente estendida Tem uma teoria um pouco mais Extinta da mente estendida Mas, enfim Também trabalha bastante Com filosofia da ciência cognitiva Bem, ele falou que o processo cognitivo É um exercício de uma capacidade particular Cognitiva Para levar uma data Resolver um problema Aprender a fazer algo E se for diante Bem, e aí conclui que São tarefas Fazendo um exercício As capacidades cognitivas Estão ligadas A sua conclusão Bem-suscetiva Ou seja Fazer a sua anotação Agora, por exemplo É um processo cognitivo Mas, segundo Esses filósofos Ter algum tipo de emoção Ou ficar com gosto O grupo Não seria Muito bem aí Abarcado por um processo cognitivo Pois bem Fechando esse file Essa devoção E voltando aqui Para a cognição estendida Só para voltar Esses são Esses primeiros passos Então a gente tratou agora Primeiro A cognição e o processo cognitivo Essa definição básica São os elementos E concentrações básicas Para se chegar A mente estendida Bem E agora vem a parte Que de fato A gente está tratando De começar a entender O processo cognitivo Para além do século Que é o apopulamento causal Bem Então aqui Existem esses elementos Não biológicos externos Que auxiliam os processos Que são Em última instância Dependendo do auxílio Que o mesmo tenha Diante do processo causado De execução de uma tarefa Este pode ser considerado Como parte constituinte Da realização Do processo cognitivo Estamos começando a chegar No coração do seu tema É difícil Sim Agora sim Perdão? Muito interessante Estou viajando aqui com os todos Que bom Então vamos ter Muitas perguntas Então o apopulamento causal Que faz parte Desses elementos básicos Começa então Então a gente já parte Então lembrando de novo Daquela primeira pergunta Então já eliminamos A primeira de cara Que era Que a mente Ela pararia Na fronteira do crânio Já passamos então Agora pela segunda Que é Ela pararia Então na fronteira da pele E agora já se pode Então entender Como Essa parte constituinte Da realização Do processo cognitivo Como auxílio De algum artefato Que são aquilo que eu chamei Nesse momento De elementos não biológicos Eu estou ali falando Às vezes Ente não biológico Elementos não biológicos Artefatos Mas Tudo bem É só Os estilos Para não ficar repetitivos São objetos São objetos São objetos Proposta da cognição estendida E o porquê De ser distinto Da ciência cognitiva clássica A ciência cognitiva clássica Que eu estou chamando É a ortodoxa Que é A da ciência dura E é aquela que Provavelmente Muitos neurocientistas Estão aí Defendendo Muita gente Deu hoje Muita gente Legal também Já não está Defendendo isso Que é Toda a época cognitiva Depende de um veículo cognitivo E esse veículo Não está perto do ponto Está para além do mesmo Exemplos mais básicos São esses Com cálculo mental Quando Aqui eu falei A mulher Junto sem mim Bem Isso daí É O Andy Clark Tem um exemplo O Nicoleles Também tem outros exemplos Que são exemplos Bem simples Daqueles que A mesa sentiu Que você tem a extensão Do seu nariz Conforme você coloca Por exemplo Alguns segundos A mão A frente Do seu nariz E o seu cérebro Rearranja O seu cálculo mental E você começa A desviar dos objetos Como se De fato Sua mão No caso Fosse A extensão Do seu nariz Então Quando eu falo Que é a mulher Do cinema Eu estou utilizando Esse tipo De auxílio Quando Uma pessoa Que tem uma Consegue medir Antecipar Um terreno Ou ter aquele Aquele objeto Como auxiliador No momento Do seu caminhar Significa que ali Existe um rearranjo Que o cérebro Aceita E aí por isso O nome é Sistema popular Ele se acopla Ao sujeito De forma a Conseguir Com que Auxilie ele Então o cálculo cognitivo É o simples andar É um movimento O movimento De uma pessoa Com muleta É claro Distinto Do movimento De uma pessoa Sem muleta A mesma Pessoa Com muleta E isso daí O cérebro Que vai se rearranjando De tal forma A Compactuar O objeto De forma A Ser uma Equipe Com a relação Com plasticidade Neural Seria isso Seria isso É a maneira De você Incorporar isso E que agora Sim É uma adaptação É uma adaptação É um adaptação Que o cérebro faz E tem diversos Exemplos disso Tem o O uso de óculos Não seria a mesma coisa Seria? O uso de óculos É assim Também seria? Sim É porque Na muleta Você meio que Calcula uma distância O óculos Ele faz isso Por ele mesmo É isso que eu queria entender Sim Mas é o rearranjo Exatamente Do meu cérebro Do nervo óptico Também Que vai receber a informação De outra forma É E claro Também se eu tirar Agora também Vou ter um problema Até eu me acostumar Porque justamente O cérebro vai ter que ser Que a administração Exatamente Por isso Não é muita dor de cabeça E mais E mais Estão divididos aqui Entre os grupos de Com óculos e sem óculos Não é? Pois é Fora aqueles que deveriam Eu sei que aí O seu que está no seu monstro aí E o meu que está em casa É um grupo de Não óculos Que estão com lentes E os gestão E os gestão Sem óculos e sem lentes Estão esbarrando Nas coisas E os gestão Seria o óculos Proventoso Mais interessante Do que você ser os óculos A gente não chegou Na mente estendida Mas é por isso Eu até conversei Eu falei que apresentar A mente estendida E ainda só Não cheguei na mente estendida Porque a defesa Da mente estendida Para mim Parece muito mais interessante Muito mais Plausível Quando você chega Do que você falar Que simplesmente Ah, esse celular aqui É minha mente estendida Então porque Tudo isso É o que vai te explicar O que vai te dar Se você estiver falando Em personagem Você vai dizer Que qualquer objeto Desse personagem É a mente estendida Sim É Aí outro Na verdade Seria um pouco mais De identidade De identidade pessoal Eu até coloco isso Isso é o que eu estou trabalhando Na minha tese Agora no doutorado Que é O que Até que pontos Artefatos Eles não fazem parte Do céu Do que a pessoa Se constitui como Eu Você fala de pessoas Sim E até Um bigode Deu uma filosofia Um pouco Aí também Sim Ótimo Bem Então Toda tarefa Depende De um veículo Ou de um instigo Claro que o internalista Ele vai Baixar que o veículo O instigo Ele está ali Só no processo sináptico E aí O convido Na caixa periana E ponto final Esse veículo Não está perto do corpo Está para além Do meio Com um ponto externalista Que é o que estamos defendendo Então Vamos ver De um segundo Principal Cognitivo A regra Náutica De um engenheiro Esse exemplo É o próprio Da mágica Lidado O álaco Na realização De operações Médicas Os objetos Que nos circulam Então Eles São parte Do processo Eles A gente para De dizer Que eles Só Estão Eles Só Eles Não são só Os auxiliadores Eles Eles São Eles São Porque Esse sistema Que fez O sistema Aqui O sistema De um Que fez Isso Ele Funciona Muito melhor Com óculos Ele Fez Todo Esse processo Aqui Com os óculos Porque senão Ele teria Um problema Que teria Muito mais Espaço Das coisas Ele teria De estado Muito pior Porque claro Esse sistema Aqui Eu Mais um óculos Aí Fizemos isso Claro Que a gente Nomeia como Eu de outro Bem Esse porquê É claro O que é A distinção Aqui Da ciência Pregnativa Clássica Gostamos De tudo Né Temos um dia Só um nove e meia Se você conseguir A gente Encerrar Essa primeira Página Nos próximos Dez Em vez Em vez Seria bom Seria excelente Eita Essa apresentação É para os primeiros dias Só A gente está querendo Chegar lá Pô Lá Lá Está Estendido É Então É É É Estendido Você Fica Em casa É A A A A A A A A A Ela está Tudo Estendido Desde lá De nada 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 No intervalo Você vai ficar com a mente Bem estendido O seu corpo também Aliás Mede de corpo São uma coisa Só Uma cabeça Fura Claro 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 Então É um mosaico Estendido É fluido Porque a Lorena Tudo para ela É mosaico A gente já tem Esse Tudo é fluido Tudo é fluido As identidades São fluídas Das coisas Ah Isso é bem bom Não Claro Acho que isso é Descudível O que? Obrigado Descudível Pelo amor de Deus Como se Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Para contar Eu estou citando Primeiro Falei Essa primeira Partezinha Aqui Vocês estão vendo Mal Se a pessoa Estou falando Ali Agora vou falar Das ações epistêmicas Do crédito epistêmico Que são Que são os elementos Empiricos Que são Incorporados Na tese Da mente Estendida Bem Esses dois Senhores Aqui O David Christian E o Paul Magno Que fizeram Esse artigo Em 1996 Existem Epistêmicos From Pragmatic Action Bem Eles numeram Seja ações epistêmicas E ações pragmáticas Daí Vou 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 Conversar Muito Vou Ler Ações Epistêmicas São ações externas Que promovem a realização De um processo De conhecimento E aqui Eles tratam Como são Cientistas Eles tratam Tudo isso Com conhecimento Com o Processamento De dados E computação E a computação No sentido Também De leitura Do processo Cognitivo Mas a gente pode Ficar com esse processo De conhecimento Que fica no meio Qualquer alteração De dados Seria Percemento Ou não? Eu Explico Por favor Qualquer informação Nova Que você Esteja Fazendo Qualquer Mas Ou Ou Esse Conceito De conhecimento Implica Alguma outra Alteração Seja ela Neuro Fisiológica De habilidade Ou Na verdade O ponto Aqui São as ações externas Porque isso Realmente É a parte Corporal Não sei se eu Me fiz Claro Mas A gente Conta A cognição Estendida Para o corpo Essas ações Aqui Epistêmicas Elas são As ações Que demandam Algum tipo De ação Para conhecimento Como por exemplo O que eles citam Voltando aqui Um exemplo Mais simples A ação De você Realizar Uma Operação Aritmética No papel Com o auxílio De um lápis Lápis No papel Essa ação Externa Ela que não é Digamos Muitas aspas Mentalizando É o que ele está Chamando de ação Externa Qualquer ação Que vise Alcançar Algum tipo De conhecimento Alcançar Algum tipo De tarefa Que demande Conhecimento Não foi claro É Porque entre o tempo É o que a gente vai chamar De conhecimento Mas não quero Polemizar Agora Vamos seguir Só porque Se qualquer ação Externa De qualquer forma Ela de alguma maneira Ela traria Uma informação nova Se eu tiver Andando aqui Nesse espaço Eu vou estar Adquirindo conhecimento Se eu for Desligar Ou ligar O ar-condicionado De alguma forma Também eu estou Produzindo alguma coisa Então se tem Alguma coisa Que é incorporada De nova Que a resposta Até com parâmetro Porque se não Qualquer Se eu faço De dois Mais dois Eu já conheço Isso Não preciso fazer Novamente Não vai me trazer Algo novo Mas por outro sentido É uma ação Externa E família Essa análise O que está sendo Adquirido Ou não Eu acho Que é a questão Sim, entendi O que você chamou Agora de levantar E desligar o ar-condicionado Seria uma ação pragmática Porque aí Pragmática Eu não quero dizer Nada de corrente Filosófica Na verdade Pragmática No sentido prático Você não precisa levantar E aí Que eu não tenho Que pensar Sobre isso Ah, tá Eu acho Porém Se eu estiver Redigindo um texto No qual A lei Conte a história Do seu dia Entre o livro Então você tem Que recordar Rememorar E insira Alguma fábula No meio Do seu texto Não E aí Esse tipo De processo É isso que eu estou querendo Chamar de conhecimento É bem trivial O esponso cognitivo Seria isso Muito obrigado Mas aí Seria um esforço cognitivo Eu posso ter um esforço cognitivo Que não seja externo Claro Claro Não O que ele está chamando Ele tem um esforço cognitivo E externo Nesse caso Porque ele fez uma Informação externa Sim, claro Mas é que externa É porque ele tem os objetos ali Sim É porque É porque Esses dois Esses dois Esses dois cientistas Eles na verdade Estão trabalhando Simplesmente com as ações Com a manipulação Então aqui É isso É manipulação de ambiente Vamos dizer Desculpa Eu estava sendo muito Fisculado com isso Mas é É isso É manipulação do mundo Manipulação do ambiente E aí você vai manipular Claro Andar Caminar Trabalhar Você pode até Apalpar Ter algum tipo de conhecimento Nesse sentido mais trivial Você tem uma informação Você pode dar uma topada Dali Não sei Alguma coisa desse tipo Alguma coisa desse tipo Mas Isso não significa Que você está fazendo Vou adquirir Sua palavra Importar O esforço cognitivo De pensar Numa Uma fábula Ou você fazer Algum tipo de De Mas antes Você está ligado A certa forma Ou uma atividade intelectual Sim Sim É uma atividade intelectual Igual Não sei Se eu estou com a campainha Tem que atender a porta Não me levanta e abre a porta Acho que eu até coloquei isso aqui Cortamente Então é isso É bem simples O que eu coloquei como conhecimento É isso É profissão intelectual É isso Ficou claro Ficou ainda Nublado Temos questões Para depois Temos questões Ok Então Não focado Não pode ficar no clarejo Isso Só louco Acorda A meta dele Bem Isso aqui Ah gente Eu acho que uns 20 minutos Olhando isso aqui Porque eu queria continuar No slide Mas eu ficava olhando Para essa filologia E ficava Gente eu adorava isso Bem O que se passou No experimento Que esses senhores fizeram É A leitura Das ações epistêmicas Que ele está considerando Então Que você Realizar esse tipo de ação Esse tipo de malandro Que você tem que aferir Um espaço No qual você vai colocar Um determinado slot E ter o melhor aproveitamento Desse jogo É uma ação epistêmica Porque Demanda conhecimento É produção intelectual Então Esse é um tipo de Ação epistêmica E essas ações epistêmicas Aqui Vou tirar aqui Porque eu fico Senão Viderado No meu jogo E as ações epistêmicas Elas Esse Foi então Isso acho que eu não coloquei Uma É Não Mas existe Foi feito Uma leitura De Que a pessoa Quando acionando Um joystick Ou seja Um álbum Ou seja Para jogar Esse joguinho Ela tinha Pelo menos Dois terços Mais de velocidade Frente a uma pessoa Que estivesse Com os eletrodos Na cabeça E que tivesse Que mentalizar E fazer a mesma mutação Desse joguinho Esse joguinho aqui Então A pessoa Enquanto Ela manipula O objeto Ela consegue Ter a resposta Mais rápida Do que Simplesmente Mentalizando E é por isso Que é tão importante O corpo Pensa E falar Que a convenção Não está Só no cérebro Justamente porque Se você tem Uma resposta Mais rápida A partir do momento Que você está Utilizando O seu corpo E você acha Que é a parte Que não pensa Então Existe um problema Conceitual Grave No qual O Christian Magno Vão chamar Então de Ações Epistêmicas Então Ah não Chegou Tendo estendido Vai chegar Ela morreu Isso já No artigo do Clark Que eu coloquei Também no texto Que é Uma pessoa Senta em frente A um computador Vê diversas imagens De várias formas E etc Que é esse joguinho Vou passar Não vou ler tudo Porque se não Vai Acabal Mas então O primeiro cenário É uma pessoa Mentalizando Como eu falei Com os eletrônicos Na cabeça Pensando E tentando Realizar essa mesma operação Simplesmente Mentalizando A segunda É Rotacionando Através de um dispositivo Qualquer Seja um T-T Seja um Lávio Ou um computador Seja Nesse mesmo jogo E aí Que ela consegue Uma velocidade Mais proveitosa Frente A mentalização E o último cenário Que já é Já é a coisa De filósofo Já é a coisa Da viagem É o roleiro E um futuro Cyberpunk Uma pessoa Sempre em frente A um computador Parecido com esses Dois cenários Atrás Que é o Com esses Júliotérgicos O agente Entretanto Tem o benefício De um implante neural Que pode realizar A rotação Tão rápido Quanto no computador Então a gente Pode escolher Entre o recurso Interno Desejado A ser usado Possível Ele vai usar O cérebro Ou esse implante Neural Então A pergunta Que eles fazem No início do artigo É qual desses cenários O sujeito Realiza de fato Um processo cognitivo Seja o primeiro Realizando O segundo Utilizando As mãos E o artefato E o terceiro Com o implante neural Para eles Eles não tem dúvida Que todos os cenários Têm condensão Ou seja Na verdade Você só está escolhendo Qual é a melhor Ferramenta Para você utilizar E ter a resposta Mais rápida Mas Até aí Eu tenho um problema Eu não sei se eu cheguei A colocar no texto Mas isso até falava Na minha mão Comecei a dar uma viajada Falei para o implante Da Apple Também Poderia ter Com o iPhone Mas Essa parte Não foi um percebido É O pessoal da Apple Lava isso? Não De repente Não estou dando Mais ideias Então É o que eles disseram Todas as situações Têm comissão Porque Claro Segundo a tese deles E é o que a gente Está vendo até agora Os veículos cognitivos Não são essencialmente Orgânicos Então Voltando O primeiro cenário Do primeiro slide Já passou então Há muito Da barreira cerebral Já passou agora Da barreira Corpórea E agora é isso A gente tem artefatos Que auxiliam No processo cognitivo E agora tem o nome Eles são chamados de veículos cognitivos Também Mas claro que É no determinado momento Que o agente está fazendo Aquela Aquela ação Obviamente Um agente Junto com o objeto A gente não vai pensar Também Que o joystick parado Está tendo algum tipo De processo cognitivo Que é Inclusive Uma das críticas mais Estapafúdias Que fazem a mente Estendida E tem gente Trabalhando nisso Até hoje Dizendo que O exemplo Que o Clark Dado Do lápis Significa Que o lápis Tem cognição É o que eu estou falando Isso é um grande Para ficar discutindo Dessa forma São professores Universitários Que fazem isso Mas Existe gente Que não consegue Entender a tese Minimamente Que seria Isso Os veículos cognitivos Claro Eles só tem Essa função Juntamente Com o agente Cognitivo E por isso Que é tão importante Por isso Eu investiguei Na minha dissertação Que são os sistemas Acoplados Estamos no Linha derradeira De encerrar Essa primeira página Para a gente poder Fazer a nossa Rodada de questões E Fazer um intervalo Então Eu consegui até aqui Porque aqui A gente Começaria Estendido Então A gente Vai até aqui Então Vamos fazer Só essas definições Aqui As ações Epistêmicas Geram Então O crédito Epistêmico Isto é Em toda ação Que possui um fim Epistêmico E aí Foi a sua palavra Desse processo Intelectual É auxiliado Por um veículo Externo O objeto Não é mais considerado Que esse auxiliador Só que não quer ajudar Mas parte também Do pensamento E aí Um artigo Claro que Tiago Zé até fala Os pensamentos Não estão todos Na cabeça Se extrapolam Bastante Bem Então Aqui Terminando essa parte O objetivo Do acoplamento Causar Nações Epistêmicas É gerar Esse crédito Epistêmico O que significa isso No final das contas Essa economia cognitiva Em mais velocidade De processamento Seja Enfim Na mesma forma Que eu falei A realização Da operação aritmética Nesse papel Ou seja Qualquer outra coisa Que demande um objeto Um artefato Seja mesmo Lembrar Recordar de alguma coisa Através de um pedaço De papel Ou seja Todos isso aí São esses veículos Que estão aí Dispostos Pelo mundo O Nenet Tem uma Uma expressão Muito curiosa Mas bem interessante Que é Descarregar A nossa mente No mundo Acho bem interessante Porque É uma maneira Ele fala Bem Vocês já repararam Que é assim que ele fala Ele tem bem Despojado Vocês já repararam Que Nosso cérebro não É o maior Cérebro de todos os mamíferos Então a gente tem que Como é que a gente É tão inteligente assim Ou pelo menos Como a gente se acha Tão inteligente assim A única vantagem Que a gente tem É ter essa ideia E poder guardar Em algum lugar Seja ela Quando a gente começou Nas paredes Seja elas Agora Nos computadores Tomato digital Bem pequenininho No pendrive Quando a nuvem A gente nem chega Então Esse é o ponto Que Eu acho tão interessante Da comunição estendida O Nenet Infelizmente Ele não é muito citado Nessa discussão Da minha estendida Com a comunição estendida Mas Como eu tenho Mas como eu tenho Mais um dia aqui Posso trazê-lo Também Para Porque ele tem Uma Uma Classificação de criaturas Não sei se alguém aqui Já leu o livro Tipo Jumentes Do Daniel Dente É um livro Esse É um livro Que está esgodadíssimo Ele tem Português Que é uma realidade Ele é um livro Fininho de divulgação Ele é ótimo Ele explica Embrionariamente Como veio surgindo A Mente Estendida De uma maneira Muito interessante É um livro Fininho De Eu acho que Sem páginas Posso trazê-lo Até se vocês se interessarem Por um tema Depois que eu tiro a porta Porque realmente esgotou Eu acho que era Não sei nem se esse O editor ainda existe O grupo Acho que sim Então Aqui eu acho Que ele foi Em 96 Mas o Dente Ele não é citado Mas ele Essa é a ideia Da Mente Estendida Que ele chama Mente Estendida E por isso que É o nome Marqueteiro Da coisa Do Clark Que ele Entende mais Enfim Mas na hora Eu não fui o primeiro Bem Então aqui A citação Do Clark Do Chalmers É que Que vai um pouco De encontro Com isso que eu estava falando Agora Do Dente Nessa historinha Em todos esses casos O cérebro individual Realiza algumas operações Enquanto outras São delegadas Para manipulações De mídia externa Ele realmente usa Mídia externa E o sentido mesmo De mídia De flash drive E tudo mais É isso É colocar no mundo Essas nossas representações Seja através da linguagem Ou através De qual formato for Então É o comparto Que eu teria que Conversar Então Mas gente Muito obrigado Por vocês me escutarem A primeira faixa Vamos fazer uma rodada Aqui Vamos fazer umas Perguntas Umas questões E etc E a gente Isso é A primeira faixa Que você não respondeu As perguntas Agora Guardar ansiosamente Meus amigos Quem está vindo aí Pela primeira vez Também Pedi para todo mundo Fazer suas considerações Em um minuto e meio Que lá A rodada aqui Ele não vai responder Na hora A gente faz o intervalo E aí sim Ele responde As questões Quando bater Em um minuto e meio O nosso temporizador Vai tocar aqui Já é um sinalzinho Só precisa saber Ele está Mais ou menos Chegando Chegou no tempo Eu peço Que isso Quero concluir Conclua o mais breve Possível Vou conversar Com o Alerio Que já está Com seu caderninho Na mulher Manda ver Em um minuto e meio Para as suas perguntas Então Eu ainda fiquei Com dúvidas Entre as ações Epistêmicas E pragmáticas Eu vou dar Um exemplo prático Por exemplo Quando você está Dirigindo um carro Aí você está Você está usando o corpo Já parece uma ação Pragmática Mas você também Tem que tomar Decisões Que vem um carro Vai te cortar Você pode causar Um acidente Então você tem Que usar também Então existiria Uma Que possa ser Mesclada Alguma ação Que possa utilizar As duas Outra coisa Também Eu fiquei pensando Nas formas De aprendizado Dos campos Mórficos Genéticos Do Shell E que é como se a mente Tivesse acoplada A um coletivo De aprendizado E que você Poderia obter Dados e Comunições Que estão dentro De um campo E que tem a contribuição De outras experiências Além de você Então se a mente Então se a mente Estendida Também abrange Esse tipo De percepção Que vem Como se fosse Eu não queria usar Consciente coletivo Não queria usar Esse tipo De coisa Mas isso veio Na minha cabeça Assim como As emoções Que não estão dentro Mas que é claro As emoções Fazem parte Também Dessas transmissões Que estão dentro Desse campo Então eu queria saber Se existe isso Uma classificação Para esse tipo De aprendizado Obrigado Lélia Como sempre Esse é um momento O seu gênero Nosso deck Não fica podendo Responder nada A gente fica ansiosa Gera muito análise Depois que gera O que é bom Para nós Que se volta Vamos para o Valmir Diga Valmir Bom João Essa 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 embate Entre O internalista E o desexternalista Que você defendeu Muito bem Esse lado Desexternalista É um É bem sedutor Mas eu quero fazer Um pouco Do advogado do Diabo Para ver Que existe Um outro lado Que não está aqui presente Caso estivesse O representante Teria também Inúmeras Acredito Inúmeras Considerações Para defender Os internalistas E se deixássemos Os dois aqui Por 30 anos Quando voltássemos A única modificação Que eu acredito Que seria A cor dos cabelos Porque eles estão ali O canal Na sua posição Inabalável Bom Essas são Considerações A questão Que eu Fiquei imaginando É o seguinte Dessa Nesses sistemas Acoplados Um Sujeito Encontrado Com um iPhone Na mão Ligado Funcionando Mas Com morte cerebral Constatada Haveria O processo Projetivo Ok Nossa Eu acho que Essa é a razão Que ele falou Lando Lorena Sender Diga aí Você e seu Mosaico Estendido É o Mosaico Sene É Não Assim É o Mosaico Na verdade Não deixa de ser Você O óculos E é a compreensão Ela foi E fez Ficar rolando Ali O que eu estava Pensando É o que Justamente A Lélia Também Mais ou menos Parecido Com a Lélia E que até que Conto Já que você Fala Dessa compreensão Como algo Entre aspas Você deu Exemplos Utilitários Óculos Que serve Ou intelectualmente Ou para realizar Alguma ação E a arte Porque veja bem Não é utilitário Eu falo da arte mesmo Não estou nem falando Do design Porque o design Tem algo de utilitário Seus óculos Tem um design Que se adequam Ao seu corpo Tem toda uma Que a gente Com uma Mas A arte mesmo Em si Porque De certa forma Você também Está trabalhando A sua compreensão Por que Por que Não pode Entrar Nesse campo Como é Que ela Encaria Nesse campo Como uma Atividade Porque na Neuroestética A arte É uma necessidade Biológica Para a Neuroestética Tem a ver Com o campo Neuronal Existe um retorno Quando você Observa Uma Art Que é Beleza Para você Já é Conceitual Mas Existe um retorno Que contribui Morfologicamente Tem toda uma Questão De arte Seríssima Que é Neuroestética Desde 2000 Mas O 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 Estou com o doutorado de neuroestética da UAB, estou também casada. Você tem uma capuz, a Lorena. Não, então, eu queria saber para que outra arte pode também ser um auxiliar nessa questão. Ok, obrigado. Vamos de artista para artista, vamos para o nosso que ainda vai estar visitando a gente aqui hoje. Eu estou aqui impactada com tudo que eu estou aqui. Eu agradeço muito o acolhimento de vocês. E me interessou demais essa... Quer dizer, na verdade, fiquei muito presa agora na questão que você trouxe sobre o Daniel Dennett, é isso? Sim, Daniel Dennett. Daniel Dennett. Sobre os tipos de mentes, né? E dessa questão da maneira como a gente pode descarregar toda essa... O que nos afeta, quando a gente fala de emoção, a gente está falando de efetividade, né? Quando a gente fala de arte também, aquilo que nos afeta, o que afeta a nossa vida. Então, eu gostaria de depois, se fosse possível, eu vou um pouco mais dessas questões, que me interessam profundamente. E estou fazendo mil ligações aqui. Eu acho que é uma abordagem nova que eu possa trazer para o meu trabalho, o meu orientador para me rematar. Depende, você está na reta final? Se você está na reta final, eu vou te passar assim, não. Obrigada. Vou chegar um pouquinho devagar aí, para a gente... Tá bom. Vamos lá para o lado, a nossa querida Eleonora. É, Diogo, eu gostaria de saber o que foi, assim, o que levou a escolher este tema, de mente estendida. Você fez uma defesa no seu estrado, né? E parece que está continuando também a liga do seu curado, né? E qual foi a maior surpresa que você encontrou nesses seus estudos? Vamos para o nosso outro queridão aí. Bem-vindo, Lucas. Diga para nós, um minuto e meio que você achou. Chegou agora. Chegou agora, acho que vai atrasar, mas não falo. Fiquei pensando sobre a questão das ações pragmáticas, assim, se realmente é possível existir uma ação puramente pragmática, assim, porque existem atravessamentos, assim, até inconscientes, que uma ação aparentemente pragmática apenas envolve. Fiquei pensando, assim, nessa questão de a ação puramente boa. Ok. Obrigado, Lucas. Esse que vos filma, nosso galã, esse rapaz, o nosso William Bonner. Fala, Raida. Tem que me filmar, isso que é pior. É. Não, legal. Primeiro, eu queria agradecer a tua vinda aqui, acho que é bem legal a gente comentar sobre alguns temas que estão sendo discutidos no momento, assim, acho que é importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre uma questão, que eu acho que é uma questão que, assim, me tocou inicialmente quando eu li o teu texto e agora na tua fala também, que é sobre definir os limites desse agente cognitivo. Eu acho que a gente sempre esbarra nessa questão quando a gente está falando sobre isso aí, né? A gente fala o que é estendido, a gente tem que, talvez, definir o que é o agente. E aí, quando eu falo agente, eu estou querendo dizer o elemento que dá início ao processo, né? Não gosto de falar muito de origem, o Alex já gosta mais de origem, mas não gosto muito dessa ideia de origem, é meio cosmogônico demais, não gosto muito dessa linha. Mas é mais no sentido de evolução, né? No sentido de que inicia o processo. E aí, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, recentemente, estou lendo um livro que eu estou mexendo bastante com essa questão, que é um livro de uma bióloga inglesa, que é 10% humanos, que fala muito sobre isso, que 9 entre 10 células do nosso corpo não são humanas, né? São de micro-organismos, são de bactérias, vírus, que a gente tem no nosso corpo. Então, até que ponto a gente pode definir um agente quando a gente está falando de corpo e esse agente carrega essa identidade humana? Então, é definir esses limites do agente. Eu acho que é isso por aí. Ok, Rainer. Eu teria várias questões, mas não posso tê-las mais porque quem vai falar são as mesmas bactérias, os buro-organismos possuíam. Pelo menos 90% do que eu falo. Então, eu sei, eu sou o outro. Eu sou o Tomás, o Fernando Pessoa, tem o eu profundo dos outros erros, eu só sou os outros erros. Então, as perguntas dos meus outros erros, eu nem sei mais quais são. Mas, assim, nós vamos passar muito por uma questão, primeiro, de conceituar mesmo, a questão do sujeito, do que é corpo, do que está mente. Obviamente, você está numa visão que não é, me parece, talvez até seja extremamente materialista. porque, e o que você está falando de corpo e do que é mente? A gente tem neurônios espalhados pelo corpo todo, o humor da gente depende de uma série de coisas, não são só neurônios, não são só células mistas, não são até um pouco ignoradas nesse processo todo aí. E o que é cognição mesmo? O que é cognição? O que é pensamento? E se o que está sendo atravessado e estendido aqui, como, por exemplo, o óculos ou o telescópio, que, na verdade, eles funcionam como, na maioria dos casos, é uma ampliação dos aparelhos perceptuais ou motores, como no caso, ou a junção dos dois, como no caso do aluno e colégios que está fazendo aquele extraesqueleto, etc, etc. E até a pergunta também se no exemplo dado aí da movimentação mais rápida através do corpo, se isso não é uma questão também de treinamento, porque a gente já não está ainda acostumado com aqueles óculos do pulpo, por exemplo. Se a gente passear um dois anos com aqueles óculos, será que a gente não vai ser mais rápido do que o corpo? Nessas escolhas que seriam motores? A gente sabe também que a parte nossa de trompa e cefálico, ela, por uma questão de trazer questões de sobrevivência, de medo e fuga, eles são mais rápidos do que os nossos processos autocognitivos. E isso também é uma questão de corpo também. Enfim, são muitas questões, acho que já dá para a gente conversar aí um bocado. Nós vamos fazer a nossa pausa, o nosso intervalo, quem acompanha a gente aqui no fone já sabe que essas perguntas aqui são instigantes. Para quem quiser saber a resposta, tem que estar aqui com a gente ao vivo às três e às feiras. a gente faz o intervalo agora, quero agradecer a presença de todos hoje em dia 15 de agosto de 2017, tivemos aqui com mente estendida além das fronteiras do corpo e o nosso convidado especial de hoje foi o doutorando pelo IFIX da UFRJ, Diogo Buscovite. A todos, muito obrigado e em especial, Diogo, obrigado a isso. Obrigado.